Pois é, Alexandre, 11 anos se passaram e agora estão demolindo esta casa. O local estava servindo de abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. Então a comunidade estava bem preocupada aqui com a segurança da região. Ao meu lado eu estou com o secretário da Defesa Civil, Carlos Menestrina, que vai explicar um pouquinho da situação por aqui. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Bom, inicialmente dizer que por determinação do próprio prefeito municipal nós estamos fazendo uma avaliação de todas as casas abandonadas ou que tiveram problemas em 2008, que estão desocupados por problemas de segurança em toda a cidade de Brunmenau. Este aqui é um ponto onde nós tivemos inclusive a manifestação da comunidade que aqui mora. Nós procuraram a Defesa Civil, fizeram uma defesa dos problemas que estavam enfrentando aqui e em visita, em análise geológica e da estrutura da própria residência nós identificamos que ela estava colapsando e nela estava sendo ocupada por moradores de pessoas de rua, né? Colocando a vida deles também em risco, apesar de eles frequentemente serem retirados, mas eles retornavam. Então por esse motivo, então, pelo problema da solicitação da própria comunidade e a identificação da segurança da própria residência as pessoas que aqui acessavam, então, o Poder Público Municipal, através da Defesa Civil decidiu, então, fazer o desmonte dessa casa, né? E a retirada de todos os entulhos, deixando o terreno, então, vazio. Mas esse terreno aqui é particular, né? Qual que é o projeto para o futuro? Bom, a Prefeitura já fez um projeto de restabelecimento de toda essa encosta nesse local. Esse projeto foi encaminhado agora ao Governo Federal para a captação de recursos, mas também nós fomos procurados por representantes dessa comunidade para que eles tenham interesse em apresentar um projeto da Prefeitura para a reurbanização total e reocupação dessa área. Então vamos aguardar, se isso realmente acontecer, a Prefeitura deverá dar todo o apoio necessário para que realmente isso ocorra. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, então, toda essa situação por aqui. Volto com você aí no estúdio, Alexandre.